Ok, não tem problema, essa missão é bem difícil, eu acho que é uma das mais difíceis. Ó, bateu o sino, bora, corre, corre. As lives são especiais, tá bom? Vai, vai, vai. Meus amigos do canal Gamer Gamer, sejam bem-vindos para mais um episódio da série nostálgica Vigilante 8.2. Continuando nossa série galera, vocês sabem que no episódio anterior nós estamos quase finalizando a quest, a história do busão, do molo burro bus. E nesse episódio poderemos finalizar, então bora lá selecionar ele. Tá aí o bonitão. Não, infelizmente ele não está mais transformado, né, modificado aí para a monstruosidade, porque nós fomos derrotados no episódio anterior. Mas não tem problema, bora lá. Restam três missões, Lusiana, Flórida e depois a última, Pensilvânia. Partiu para a Lusiana agora. Vamos lá, hein, só vai entender a história do molo, né, quem acompanha os vídeos da série, tá bom meus amigos? Então acompanhem a história, né, os vídeos da série Vigilante 8.2 desde o primeiro episódio. Vamos lá. Ao retornar, molo fica surpreso ao encontrar Clyde assustado, supostamente assustado. Acontece que a Rostam, meu amigo, pegou o dispositivo de volta no tempo do robozão, do Palomino? Detalhe que isso já foi mostrado na história, hein. Vocês têm que acompanhar os episódios, galera, porque as histórias dos personagens, elas se conectam. Então a Rostam pegou o dispositivo de voltar no tempo, voltou no tempo, reviveu o convói e agora o convói tá aí. Mas, né, o Clyde falou, calma, não se preocupe, molo, o tio Clyde vai hackear essa bagaça aí. E aí sobrou para o molo, né, vencer, derrotar o tio convói. O tio convói não, né, derrotar o convói. Agora, fera, o negócio ficou pesado aí, hein. Objetivos! Mover o dinheiro sujo, né, coletar e entregar o dinheiro sujo, destruir o Sugar Mouse e também derrotar todos os inimigos. Vamos nessa, Joyken, na tela e partiu! Bom, aqui tem três inimigos, opa, peraí. A Rostam tá aqui, é claro, né, a Rostam tá aí, certo? Eita, o buzão não subiu aqui? Oh, meu Deus! A Rostam tá aí, o buzão, o convói também tá aí, certo? Então, beleza. Galera, essa missão é muito difícil, certo? Porque tem, nós temos que coletar três maletas e elas ficam bem escondidas. Tentar derrotar a galera aqui perto? Vamos lá, tem dois aqui perto de mim. Vamos lá, vamos lá. Ok. Ok. Destruição completa, já destruímos aí os silos que estão aqui, objetivo B completo. Agora, vamos tentar destruir, deixa eu pegar a vidazinha ali. Destruir aqui o pessoal que tá aqui perto. É a Rostam. Vem aqui, vem, Fih, vem. Vou matar ela na ré. Já era, já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Os dois, os dois, os dois, os dois, os dois, os dois. Opa, não, 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 volta, volta. Uh, saí pra frente. Ótimo. Virou, já era, foi. Vem, Rostam, vem. Vem. Vamos dar uma rézinha pra ela, vamos lá. Rézinha, rézinha. O bom, galera, que a fumaça... Ah, ela foi pra água. Calma que eu pego você, tá quase morrendo já. Ela vai pegar vida. Filha da mãe pegou vida. Ah, bosta, eu não vou conseguir pegar ela. Vamos vazar daqui, vai. Ok, não tem problema. Essa missão é bem difícil, eu acho que é uma das mais difíceis. Por causa do objetivo das maletas. Cês sabem, né? Nós temos que coletar as maletas. Temos que abrir as comportas e coletar as maletas. Como vai, chegou agora. Filha da mãe. Filha da mãe, cara. Ah, tá com especial, é? Isso, vem. Vem. Vem aqui. Vem. Isso, vem. Isso. Já era. Tchau. Tchau, convoy. Ok, galera. Beleza. Só falta um oponente. Vamos completar o desafio. Aliás, o objetivo agora das maletas, tá? Primeiro, vamos lá. Vamos ter que levantar aqui as comportas, duas comportas. E depois, depois teremos que ser bem rápidos aí, pra poder pegar as maletas. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Algumas maletas ficam aqui nas cabaninhas. Tem que destruí-las. Pena aí. Será que o busão entra aqui? Aí, peguei uma maleta. Ok. Vamos na próxima cabaninha aqui, tem mais uma aqui. Vamos entrar aqui. Opa. Calma aí. Aí, ó. Mais um pouquinho. Pegamos. Larrézinha. E agora, abrir a outra comporta. Aí sim, vai inundar tudo. Não sei se vai dar tempo. Porque demorei demais já pra vir aqui e abrir essa segunda comporta. Ah, filho da mãe. Abriu a comporta. Agora, vamos ter que correr, pegar o... Ai. Ai. Eu acho que não deu, hein. Ó, tá inundando? Não, não tá inundando. Eu acho que a comporta de lá, ela já baixou. Demoramos demais. É, baixou já. Não. Ela tá levantada. Por que que não tá inundando, então? Ué. Será que não levantamos toda essa comporta aqui? Era só que faltava, né? Ah, não, cara. Hum, faltou um pouquinho. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ah, afundou. Não deu. Tá, não vai ser dessa vez. Vamos, vamos, vamos entregar aqui essas maletas, então. Ah, sai daí. Eu não posso destruir ela antes de pegar as maletas. Ó, tô parado, a água abaixando lá. Ó, que legal. Cara, é muito legal o cenário desse jogo, cara. É fenomenal, fenomenal. Olha aí. Cara, sem... O que é de jogo bem feito, né, amigos? Fala a verdade, né? A animação do jogo. Com porta... Ah, abaixou. Olha lá, cês viram? Cara, ao vivaço. Com porta abaixando, hein? Top demais. Abre essa. Agora vamos correr lá do outro lado e abrir a outra. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários do episódio anterior. Deixa eu ficar pronto aqui. Que nós precisamos... Ai, 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 ai. Opa! Bom, vamos lá. Vamos procurar. Ah, tá. Ali tem um jet ski. Tá bom. Ali tem um jet ski. Onde mais tem? Só lá. Então vamos ter que ir. Opa. Surgiu ali. Surgiu ali. Beleza. Então nós vamos ter que abrir essa comporta e correr. Pegar o jet ski ali da frente. Fica meio aposto aqui, então. Vamos lá, galera. Ó. Bateu o sino. Bora. Corre, corre. As lives são especiais. Tá bom. Vai, 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 vai. Ah, não. Fundei de novo. Oh, meu Deus, cara. De novo é da cagada. Não... É muito lento. Não dá tempo de pegar ele. É aqui que nós deixa... As maletas. As maletas. Joga uma aqui e outra aqui. Ok. Precisamos pegar mais maletas. Não tem nenhum jet ski aqui, mano. Ah, fala sério, né? Agora tá baixando já? Ó, tem um ali, ó. Vamos lá. Opa, ó. Tem um jet ski ali, tá vendo? É ele que não vai pegar. Com o nitro nós conseguimos. Já liga o turbo aqui, ó. Canta pneu, busão. Vai. Isso. Ó. Aí deu bom. Vamos direto. Liga o nitro. Boa! Chegamos, fera. Pegou. Sobe água, sobe água. Sobe água. Uma foi. A outra tá bem ali na frente. Pega lá. Aí, isso. Só entregar agora, hein? Cadê o cemitério? Tá pra onde? Cara, até que enfim, hein? Ó, galera. Não. Bora. Ali o cemitério. É cima, cima, cima. R2. Boa, garoto. Beleza, beleza. Maravilha. Entrega. Eita, não é aparecido do nada aqui. Pronto. Objetivo A completo. Agora só falta o último objetivo, que é destruir todo mundo aqui. Vamos lá. E aí, filha? Vai fugir não, hein? Filha da mãe, vai pegar vida. Filha da mãe, pegou vida. Vai, jacaré. Vai, jacaré. E aí, o jacaré falhou, viu? Ok, ela fugiu. Acabou a minha munição. Mais essa ainda, hein? Mais essa ainda. E agora? Nossa, ela pegou outra vida. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Corre. Aqui, 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 aqui. Já era, fera. Já era, já era. Já era. Não, não. Nossa. Foi. Não foi o Skyhammer que matou ela. Foi o combo de mina que eu soltei ali no comecinho. Galera, 25 minutos para passar essa missão. Vocês têm noção? Meu amigo! Agora, Flórida, a penúltima e última missão com o Molo vai ficar para o próximo episódio. Beleza, amigos? Meu amigo, meu amigo. Então tá, forte abraço para todos. Nos veremos no próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho